Pronto, vou jogar. Tá entrando. Qual é seu nick? Pires Dut. Ah, entrou já. Oi gente, eu vou ficar sem falar. Eu vou ficar sem falar nada agora. Seguei. Tá engasgando aí? Isso tava muito fácil. Quem que é quem? Cara, não tá aparecendo os... Não, nada não. Quem que é Marcos Rê Rê? É a Bia. A Bia é Marcos, tá bom. É, a gente não sabe se é um homem ou se é mulher. Isso que é foda. Então tá bom. Nossa gente, tá tudo escuro. Arara. Zé Pequeno. Que caralho é isso? Nossa, aí tá difícil, hein? Que é isso? Agora verde. Desenho é muito bom. Nossa, é muito bom mesmo o desenho. O que é isso? Hã? Maria Mole. Planta. É uma planta, eu acho. Uma planta que faz bolo. Branco. Aham. Muito difícil isso aí, viu? Eu acho que é na terra. Terra? Vamos começar com o A. Ih, vamos lá, My Name is Pernes. Pior time. Açúcar? Nossa, como a gente é burro. Nossa, cara. Peraí, açúcar? Ah, tá, entendi. Cama. Cama, velho. Puta, como eu sou burro. Por que ela não desenhou? Ah, é, tá certo. Branco, ela mudou o fundo pra preto. Nossa, a gente é muito burro, mano. Ô, louco, cara. Nossa, ela desenhou a cama. Até ela desenhou a cama. Cama de açúcar. Essa mina manda bem, né? Acho que é ruim mesmo. É, pode crer. Peraí, cadê o resto dos trouxas? É, três trouxas não é o suficiente. Ah, esse eu cheio. Pato. Hã? Que cara é essa? O que é isso? Ele tá zoando. Ele tá zoando a gente. Não é possível. O que é isso? É um pato de borracha? Sei lá. Nossa, gente, mas... Nossa, isso aí... Ô, louco, o que é isso? Agora é minha vez. Nossa, velho, vocês vão falar... Nossa, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vixe, isso aqui é muito difícil, velho. Como é que eu vou desenhar isso aqui? Pires Dutch. Ô, eu não desenhei muito bem isso. Me deram mais fácil. Nossa. Ô, louco, mano. O que é isso? Me deram uma... Bem difícil aqui, cara. É isso aí, velho. Estilhaço, vidro? Palheiro. É assim que você bebe? Nossa, isso aí não é de Deus, não, gente. Cara, eu não sei desenhar a palha. Ó, zoou nóis, hein? Ah, já sei. Não, não sei. Mas não vai, palha. A gente escreveu palha, não deu certo. Ó. Palha no... Caralho, você tá escrevendo o bagulho. Palha no o quê? Palhaneiro? Agulheiro, gente. Palha no, agulheira. Palha no, agulheira. Entendi. A dica foi boa, a gente não entendeu. Vamos lá. Lá vem. Vixe. Largo. 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 Ah, já sei Não sei Não sei, vou errar Tô ferrado, velho O que é isso aí? Cara, o que é isso? O Kaique só acertou porque ele come que nem um desgraçado também Deve ser comida Ah, macarrão? Não, macarrão já foi Só pode ser Espaguete já foi também Nossa, cara Era macarrão nada Mas você come muito Nossa, que bosta, cara É divertido isso aqui Só vez, hein? Kaique Faz direito Escreve, ainda Escreve lá em cima Como é que é O que é, né? Cara, eu tô em penúltimo Tô em segundo, mano Ó Vamos ver Vamos ver Tchau 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 Ah, não vale, não sabia o que ia colocar acento Hoje ele é mais croto Caraca, o que que é isso? Droga Eu não sabia que tinha que colocar acento, mano, é uma bobeira isso aí Eu vou colocar acento em tudo também Vixi, a minha vez... Nossa, maluco, o que que é isso, senhor? Dá pra eu passar a palavra e escolher outra coisa? Ah, vamos ver, vamos ver Eu troquei de cor já, porra Eu troquei de cor... Nossa, isso aqui não tá funcionando muito bem, não Calma, não é abelha ainda Caraca, o que que é isso? Porra, não sei mais como desenhar Eu troquei... Caraca, o que que é isso? Caraca, o que que é isso? Caraca, caiu tudo aqui Caraca, o que é o próximo? Nossa... O briga é triste, hein Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Droga. Droga. Ó, uma dica, é com C cindílha, não é com X. My name is Penny já escreveu. Droga. Ah, tá. Peraí, como assim? Nossa. Ah, ele desenhou tudo errado, ferrou. Vamos lá. Nossa, ele vai desenhar. Esse jogo é legal, hein? Gostei. Vamos lá. 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 Ah, não tem como eu apresentar, cara. João é pé de feijão. Não. 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 Gigante, cara Nossa João, meu pé de feijão Nossa Vixe, WhatsApp, mensagem no WhatsApp, peraí Nossa, agora só Ah, caramba Bola Sabia Vou dormir, galera, falou O que é isso? Cabelo Nossa, já acertou, gente Como assim? Essa é fácil Reggae Não sei como é que serve reggae Não deve ser também Japonês Cabeleira Cabeleira Cabelo Tigela Tigelinha Emo Liso Caralho, que porra é isso, gente? Cabelo Gay Como assim? Calma aí Cabelo Gay Emo Tigelinha E liso Ah, franja Como eu sou burro Maluco Eu sou muito burro Meu Deus do céu Nossa, tio Como eu sou Mano Na hora eu esqueço tudo Agora eu tô em última Agora é ela, hein? Agora é ela Agora, deixa eu ver Linha Outra linha Cabelo Cobra Árvore Nossa, fácil Tô vendo que é fácil Tá acertando tudo, inclusive Rosa Espera ela desenhar Ninho Ninho Ninho, é ninho, é ninho Galho Galho Pássaro Tordo Eminem Nossa Caralho Nossa Que porra é essa? Mano J, B, R Não Que caralho é esse? É o nome do pássaro J, D, R J, O, D, R Eu gosto muito disso Já sei Não, não posso colocar Não vai dar mensagem Não sei o que Ó, eu vou deniciar Eu vou deniciar Calma aí J, O, O, O Foder Como assim? Jovem Nerd Que bosta Jovem Nerd Nossa, velho Nossa, olha como a gente Olha a burrice agora Vai acabar o negócio A gente vai ver Não, cara Era João de Barro, gente Ah, João de Barro Quando ia acertar Nem fudendo Não, tava fácil Pelas dicas Mas tipo Eu escrevi de todas as maneiras Mas não deu certo Nossa, agora eu caí Meu Deus do céu Nossa, eu caí Agora, agora foi Chegou Ih, meu Deus do céu Senhor Tenha a pena das nossas almas Por favor Calma aí Deixa eu ver aqui Cadê? Nossa, eu tive um probleminha Aqui com a minha escrivaninha Que quebrou tudo aqui, velho Minha cepilta no chão Vamos lá Vai, vai, vai Linha Outra linha Calma Sem dica, Kaique Você é mó feio, hein, velho Dica Nossa, essa mulher Como eu sou burro Bia Se a Bia é fake, né, velho Flor Não, 10 letras Putz, 10 letras Blanca não é, né I don't wanna lose you Tonight Tonight Ah Boca Ah, velho Não é, também Qual que era? Qual que era? Flor, Daniel Qual que era? Bagulho Qual que era? Passa o rápido Qual que era? Ah Impossível de acertar Também Outra impossível Uma flor Nossa Nossa Isso aqui vocês vão acertar Nossa, ferrou Nossa, ferrou Vocês vão acertar, velho Meu Deus Vocês pedem shit aí Ajuda Vocês é muito burro, mano Ima Calça É a parte que eu mandei Caceta Aí, ó Já, ó A mina, mano Essa mina é muito Mano, mulher é muito mais Desperta que homem, né Fala a verdade Acertei, Gogo Haha, acertei Lógico, né Com essas dicas aí também Do profissional aqui Cara, você apontou pro bolso É porque eu sou burro Tá, agora sou eu, hein, gente Nossa, essa aqui Ninguém vai acertar, hein Deixa eu ver Acertei, já Microfone Ninguém acertei com o do Lucas Só sabia, velho Ela colocou o microfone Headset Nossa, acertou, cara Lógico, ela usa shit Sub-zero Subir Subir Voar O caráguia tem acento Nossa Eu acertei, cagado Tá vendo Se você tivesse prestado atenção Você já teria acertado também Como eu Passa uma dica aí Porque eu sou burro Nossa, você é muito burro, mano Eu falei o bagulho O que os pássaros fazem? Voam Então escreve voam Voam é de que verbo? Aê Rapaz Eu sou inteligente Se fosse que verbo Eu já acertei Nossa, eu tô vendo, hein Você sabe Colocar um verbo no infinitivo Como você é inteligente Sou foda Ixi, lá vem Lá vem Agora é tenso, hein Marcos, ela errei Ela sempre pega as coisas mais difíceis E ela Ele sempre fica mais fácil, né Não, você que é burro Vou, vou, calma o que é Bebê Bebê Aerobrine É foda, foda Orelha Ô, porra, né Orelha Acertei Acertei, rapaz Cala a boca aí Eu acertei Acertei primeiro Você que é burro Cara O que que é isso? Sei Quem sabe Você não ouviu? Tinha que ter ouvido Tinha que ter ouvido Tinha que ter ouvido Tinha que ter ouvido Ih, lá vem Lá vem desenho ruim Ixi Eita O que que ele vai desenhar, hein Caramba Deixa eu pegar o preto aqui Vem cá Caramba Tô fazendo aqui, porra Aí sai scrap aqui, ó Aí você vem aqui, ó Você pega isso Aí você tá fazendo aqui, ó Imperfeição Isso eu tô falando Não é a resposta, tá Só pra falar Hotel 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 azul, mano Não tinha se viu Sempre aqui O que que protege, assim Quando tem um ouro Me fala Ah, já vi Já Pô, eu ia acertar, mano Esse jogo é todo errado Eu ia acertar Acabou o tempo Cerquei elétrica Você sou um burro Nossa, eu ia colocar, mano Acabou o tempo Eu tenho que escrever cerca, tio Odei esse jogo, mano Ixi, minha vez Tá bom, peraí Isso aqui é fácil Você sabe o que que é, né Não, não, não Não tá tudo errado Não, que jogo da velha Jogo da velha é três Xadrez? Que xadrez, tio Presta atenção Eu quero apagar Tá tudo errado Tá, agora eu vou colocar Presta atenção Peraí, deixa eu colocar de outra coisa Senão vocês não vão entender nada Eu já sou leiro pra desenho Nossa, cara Ô, louco, mano Que porra é essa Lacoste É, Lacoste Um peixe Vem do marido Ah, cara Eu escrevi o meu burro Não, não vai escrever não É pra você adivinhar O que você escreveu É, foi sem querer, mano Corola Não é só eu, hein Sou muito burro, mano Ô, louco, mano Ah, isso aqui não dá, não Eu escrevi, caramba Nossa, vamos matar, tipo O que é isso? Mexerica Puxa, mensagem ofensiva A LOL é mensagem ofensiva, gente Pelo amor de Deus Que planeta é esse? Eu não posso escrever LOL Puxa Não Acertei. É o Larson, sabe? Esse é o único zerinho da equipe, né? Nossa! Nossa! Venci? Ah, ela também venceu. Aí. Boa, vitória. Não interessa. Aí, nossa. Já venci, já. Primeira vez. Ixi, Maria. Nossa, agora é ela desenhada, hein? O quê? Vai começar de novo? Não, pera aí. Vai, pode começar. R. Rato. R. R. Rato. Rango. Rango. Deixa eu ver Iris É com R Iris Como é que é o nome do válvulo lá? Eita Capeta Tugas É um índio isso? Ah Já vi qual que é Já Já acertei Quem desenha agora? Você Ah não Ah tá Ah meu Deus Seria melhor se você Ah não Ah 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 Nossa, cara Nossa, eu não tava falando Eu tava mandando mensagem boba Vem pra cá Vem Papel Papelão Vem, como é que essa menina Como é que essa menina sabe de tudo, velho? Nossa, mano É papo 1, cara Ela serve em 2 segundos É, você é louco, né? É lou ele, né? Nossa, acabou Papelá Nossa Parecia uma papelaria ali, né? Parecia, nossa, igualzinho Cara, que anta Nossa, velho Isso aqui é da hora, hein? Isso aqui é da hora, vocês vão gostar Uou Ó, tá tudo desenhando bem, pô Ó Ó, liga não, eu sou mal desenhista mesmo Vamos ver o que interessa Arma, velho Calma aí Agora ele acertou Uou Boa sorte, hein? Quase piercing Agora é minha vez Tô em último, cara Nossa, que bosta O mano, esse Marco deve ser viciado nesse jogo Por isso que ele sabe de tudo, mano Ele, nossa, velho Ele deve jogar esse jogo há 3 anos já Vai ser prestigio de Master O que é isso? Obrigado. Nossa, está muito fácil. Olha a dica, cara. Essa foi boa, essa foi boa Agora é ela Ou ele, né? Vamos ver Chique-me de pau duro Olha o tamanho do pinto esse stickman, velho Pira Parece triste mesmo O que é 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 Tosta, vai. Vai, Tosta, vai. Vai, Tosta. Vai, Tosta. Pega aí, gente. Joga tudo escuro. Olha aqui, ó. Faz aqui. Desça aí. Passa aí. Qual que era a palavra, pelo amor de Deus? Olha, agora vou sentar se não chora. Deixa eu jogar tudo, né? Deixa eu deixar de fazer nada. Tava arrumada aqui. Ih, irmão. Nossa. É, pode crer. E agora? E agora? E agora? E agora? Você tá aqui, olha. Você tá aqui, bora. Então, você vai vir aonde eu te liquor. Nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Viva a minha. Embora. Nossa! Cozina, gente. Cozina de puta que pariu. Porra. Nossa, que cara idiota. Ixi, não é a vez. Ah, essa aqui é fácil. Ele não repara no desenho, não. Tentar desenhar é o melhor que eu sei. Ixi, nossa, já ficou zoado, já, irmão. Como que apaga, gente? Aqui, apagador. Apaga, 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 apaga. Não. E não é avião. Caralho. Foda-se. Pronto. Aqui a asa. Outra asa. A cauda do bagulho. Uns mísseis. Pra vocês entenderem que veículo que é. Uma metralhadora aqui do lado. um, um. Nossa, ele é muito ruim O Kaique é muito ruim, cara Ele não acertou ainda Você é muito burro O que é isso? Ah, era pra desenhar uma mancha Tá ligado, né? Ah, tá, tô Vamos lá A minha é fácil, hein, gente Nossa, mas já Não, essa é fácil, cara Ah, já vi, já Vou acertar antes do Kaique Que erro, velho Que erro Ih, falou Já foi dado as dicas Já foi dado as dicas E aí E aí E aí Muito burro você, mano É rodado, tchau Rosa, meu irmão Rosa, meu irmão E aí 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 Tchau. 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 Então, ela vai ganhar. Obrigada. 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 Obrigada.